DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Em casa não fico mais, não aguenta minha mulher Tô partindo pro bailão, lá eu pego quem quiser Convoquei o DJ Ruivo, esse sim é envolvido Quando elas tromba no baile, faz jogar no RST Então joga, joga, joga o rabetão Que ela joga, joga, joga o rabetão Já molhou toda a calcinha quando descobri o que é nós que tamo no bailão Que ela joga, joga, joga o rabetão Que ela joga, joga, joga o rabetão Já molhou toda a calcinha quando descobri o que o P7 tá no bailão Então se concentra, vai se movimenta Então se concentra, vai se movimenta DJ Ruivo solta a batida, quero ver quem representa Deus, senta, 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 senta kick, dice, kick DJ Ruivo que ta no toque, quero ver quem representa O CTA, SETA, SETTA, SETA Em casa não fico mais, não aguenta minha mulher Tô partindo pro bailão, lá eu pego quem quiser Convoquei o DJ Ruivo, esse sim é envolvido Quando elas trompam no bairro, mas jogar não é isso Então joga, joga, joga o rabetão que ela joga Já molhou toda a calcinha quando descobri o que é nós que tamo no bailão Ela joga, joga, joga o rabetão que ela joga, joga, joga o rabetão Já molhou toda a calcinha quando descobri o que o P7 tá no bailão Então se concentra, vai se movimenta Então se concentra, vai se movimenta DJ Ruivo solta a batida, quero ver quem representa Então senta, 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 senta Então senta, 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 senta DJ Ruivo que tá no toque, quero ver quem representa Senta, 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 senta